Eu devo avisar que esse é um daqueles vídeos que é difícil de assistir sem ficar putaço, então esteja avisado. Existe uma doença chamada linfagioma. Essa doença, desculpa se eu explicar um pouquinho mal, eu não sou formado em medicina, mas é uma má formação dos vasos linfáticos. Isso ocorre principalmente em crianças, nos primeiros anos de vida, porque é uma má formação desde que você nasceu, o negócio está pegando. Isso leva à acumulação de fluidos linfáticos, isso acontece primariamente no rosto, nos vasos do rosto, torço e tudo mais. De crianças, isso forma tumores, isso não são tumores cancerígenos, são tumores benignos, mas ainda assim, uma criança de dois anos com um tumor gigantesco, obviamente isso vai ter um efeito. E felizmente essa doença tem tratamento, essa é uma doença tratável, o prognóstico dessa doença na verdade é muito bom, se você tiver acesso ao remédio para tratar ela. E aí que está a coisa, a Anvisa foi lá e proibiu a importação, comercialização e uso desse remédio. Você fala, ah Rafa, mas poxa, por que né, o que será que aconteceu que a Anvisa foi lá e proibiu? Será que tem algum problema com a substância, não estava funcionando? Não, é pacífico no meio médico que isso funciona, é um tratamento já normal, não tem debate, entendeu? Não estou falando assim de uma doença complicada com tratamento revolucionário, não, é uma coisa que já era usada normal e comumente, não era um problema com a substância. Ah, mas era um problema no laboratório que fez, de repente eles foram lá verificar, né, e de fato a Anvisa foi fazer inspeções nos laboratórios que fazem esse remédio. Ah, mas era um problema na fabricação? Não, não era um problema na fabricação, é um problema no rótulo. A Anvisa proibiu o remédio com base nos artigos 12, 59 e 67 da lei 6360 de 1976, que quer dizer sobre rotulagem de um remédio. Então é um remédio que médicos já estão, chama banalidade, É um remédio que os pais que usam esse remédio pras crianças que tem esse problema de linfagioma já conhecem. É um remédio que tá tudo certo, mas o rótulo tá errado, então não pode trazer, não pode vender, não pode usar. Não surpreendentemente os hospitais que tratam essa doença já estão com falta dos remédios, as crianças que precisam de tratamento estão agora com vários tumores e sem o que fazer, basicamente. Então assim, esse vídeo é pra trazer consciência sobre isso, pra você saber que isso tá acontecendo. Primeiro, claro, pra chamar vocês a fazer alguma coisa. Vocês podem entrar em contato com a Anvisa, vai ter telefones e e-mails lá na descrição, com as quais vocês conseguem entrar em contato com a Anvisa pra isso. Eu peço, por favor, não sejam agressivos com os caras, ok? A maior parte das pessoas que trabalham nessas agências, seja na Anvisa ou qualquer agência de regulação, e que faz essas leis, elas são pessoas bem intencionadas e ignorantes sobre as consequências do que eles fazem. Ou em alguns casos, são pessoas que sabem o que tá acontecendo. Muitas vezes o fiscal que vai lá e proíbe isso, ele sabe o que tá acontecendo, mas ele não tem escolha, a não ser que, sei lá, todos eles pedem uma exoneração e nunca mais abram concurso. E muitos desses fiscais, inclusive eu conheço alguns, eles falam, olha cara, de tudo que eu podia estourar isso, eu tô estourando isso aqui, e se eu sair vai entrar outro desgraçado com uns parafusos na cabeça que vai chegar a estourar tudo, então, sabe, é uma porcaria o sistema inteiro, é uma porcaria. Então não seja agressivo com essas pessoas, não trate eles como se eles fossem assassinos, não seja, seja educado, por favor, ok? Mas entre em contato com os caras, faz uma pressão e as famílias desse caso também estão precisando de ajuda jurídica. Se você é advogado com alguma experiência nisso e pode ajudar com petições, com liminares e tudo mais, as famílias estão precisando de ajuda, entre em contato com a gente, o e-mail é rafael.ideiasradicais.com.br, a gente vai repassar o contato pra eles também, ou se você é um juiz, sei lá, eu não sei mais quem tá assistindo o meu canal, então primeiro esse chamado de ajuda aqui também, e também só pra gente trazer a discussão de, mano, a escolha dos pais, cara. Escolha dos pais, se você quer, isso não é só em relação a essa doença ou esse remédio, é assim, olha, você vai, tem um remédio aqui, ok? Quem decide se ele vai ser usado ou não é você e acabou. Ah, mas a Anvisa, a Anvisa é proprietária do meu corpo? Ela tem um título de propriedade da minha pessoa? Não, então dane-se, ela pode recomendar, ela deveria poder recomendar o que ela quiser, fala o que ela quiser, fala, fala pra caramba. Se falar, se tiver coisa certa, beleza, eu vou ouvir, mas a decisão final, se eu vou usar esse remédio pra mim ou pros meus filhos, é minha. É minha, é dos pais, não é do Estado. O Estado não tem propriedade em cima de todos nós pra decidir o que vai ser feito isso. E o que a gente tem que entender é que isso precisa ser um novo jeito de regular remédios, ok? E tem gente que se preocupa e eu entendo a preocupação. De novo, são aquelas pessoas que são muito bem intencionadas, mas que não entendem exatamente as consequências das coisas. Tem muita gente que acha que se não tivesse a Anvisa ia ser o caos, ia ser mato, ia ser mato. Ia ser assim, você ia chegar na farmácia e você ia comprar um remédio e iam te vender farinha e o tapa na sua cara. É claro que não. É claro que não. O Uber é uma prova disso. Você pode, a qualquer momento, sair na rua e combinar uma carona com o primeiro cara que passar. Sabe por que isso não acontece? Porque a gente considera isso uma forma muito elaborada de suicídio. Isso não acontece, cara. Por isso que existem vários aplicativos, a Uber, a Bify, etc. Tem a Blablacar que faz isso entre cidades e blablabla que servem pra colocar regras pra inspecionar pra fazer alguma coisa e punir quem tá fazendo as coisas erradas. Se isso existe em você entrar num carro, você acha que você não vai ter esse remédio? É claro que você ia ter, e já tem, inclusive, agências, empresas, né? Agências, você tem ideia de quem é o Estado, mas uma empresa que vai nesses laboratórios e vai ver o que que tá sendo feito, se tá bem feito, se não tá bem feito, se funciona, se não funciona. Vai ter um concorrente ir pra cima do outro pra ver isso, porque daí ele consegue falar ó, o meu concorrente lá tá fazendo merda, compra o meu que a gente não faz. Ou aquele negócio não funciona. É claro que ia ter uma puta guerra, ia ter um amplo mercado e um monte de gente tentando ver se o negócio funciona. Ia ter isso amplamente. Então, assim, você não precisa dar anvisa pra isso. Não é como se não tivesse demanda, ok? Pensa você, você ia chegar lá na farmácia e falar Ah, me dá alguma coisa pra dor de cabeça. O cara ia falar, ah, toma isso aqui, filho. Você não ia nem... Você ia falar assim, ah, é uma... Sei lá, é um alumíniozinho com um negócio dentro com nada. Não tem nem nome. Você ia... Loucura, né? Claro que não. Você ia dar esse remédio pro teu filho? Bizarro isso. Então é claro que existiria várias inspeções, várias... Enfim, vocês já entenderam. Mas no fim das contas, essa decisão é dos indivíduos. Ok? Não é só com isso, é com várias outras substâncias. Você pode ter objeções. Ah, mas eu acho que não funciona. Debata. Pô, e daí que legal. A gente vai ter um puta debate sobre... As pessoas vão entender mais sobre remédios, vão entender mais sobre ciência. Elas vão ter que entender mais isso. Elas vão ter que ir atrás desse conhecimento. Elas vão ter que ficar, tipo, mais inteligentes e com mais conhecimento. Nossa, que ruim, né? Ia ser horrível se isso acontecesse. Uau! Colapso da civilização. E assim, a gente já faz isso com várias coisas. A gente já tem noção de várias coisas dessas. Inclusive, só pergunta pra qualquer pessoa que tem alguém com uma doença grave na família. O maluco aprende rápido. Ah, não, pera. Isso aqui, isso aqui, que entrará... O cara começa a entender. Não é como... Quando a tua vida tá na linha, cara, você arranja um tempo pra estudar isso. Então é óbvio que isso vai acontecer. E isso tem que ser uma decisão dos indivíduos. Não é uma decisão do governo, não é uma decisão da Anvisa, não é uma decisão de uma agência estatal ou de um fiscalzinho que acha que manda a minha vida. Isso aqui não é até onde eu entendi uma doença que mata. Mas tá cheio de doença que mata por aí no Brasil e pelo mundo. Que tem remédio que cura. E não pode. Não pode trazer. Ah, porque a Anvisa não gostou. Aqui não é. Porque não. Ah, o remédio é liberado em 16 países diferentes. Na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Irlanda, nos Estados Unidos, no Canadá. Mas aqui no Brasil, não. Porque, ah, porque eles estão testando lá. Ah, porque vai que 16 outros laboratórios de países 48 vezes mais desenvolvidos que o Brasil, que tá, tipo, empilhado de Nobel, já não tem mais nem graça. Vai que eles erraram, né? É uns negócios, assim, que é um exercício constante de controle pra não ficar putaço da cara e querer socar uma parede aleatória pelo caminho. Pra gente... Mas, enfim, esse vídeo é pra gente trazer essa discussão e começar a acordar pra isso um pouco, sabe? Eu fico feliz que a gente tá chegando nesse ponto. Finalmente. Finalmente. A gente tá avançando bem rápido, sabe? Eu sei que... Só pra tentar dar um otimismo nessa desgraça toda, que assim... Ahm... De fato, a gente ainda tem esse problema, mas nós estamos avançando nisso. A gente tá debatendo... E a gente tá muito melhor no entendimento disso do que a gente tá há 5, 10 ou 15 anos atrás. Tem progresso indo pela frente e esse é um dos casos trágicos que dá pra gente a oportunidade de trazer esse debate e martelar essa tecla. E é claro que você também consegue ajudar compartilhando esse vídeo aqui, trazendo mais conhecimento pras pessoas, pra pessoas entenderem o que tá acontecendo, não só nesse caso, mas também com vários outros casos por aí, a gente começar a fazer esse debate de... Será que a gente precisa mesmo ter uma Anvisa, uma Anvisa obrigatória, ou colocar uma personalidade nisso? A gente compartilha isso pra pelo menos a gente começar a martelar isso aí, cara, sabe? A gente precisa começar hoje pra daqui a alguns anos conseguir ter uma esperança disso aqui mudar. E só pra encerrar, se você quer ajudar mais alguém, você... Porque assim, esse é um caso que não tem muito o que fazer, né? Tem um berraco, uma agência de regulação que pode ignorar, ou você é um jurista. Você fala, olha, cara, eu mandei umas coisas lá, mas eu queria fazer mais alguma coisa. Bom, tem um outro caso pessoal, mais meu, também que é uma pessoa que tá precisando de ajuda, porque assim, nesse outro caso do linfogioma, não tem muito o que fazer, honestamente. A não ser que você tenha, sei lá, um laboratório que você consegue fazer o remédio. Você fala, olha, eu conheço uns caras. Entra em contato. Mas enfim, acho que é a maior parte do público. Se você quer ajudar também, se você tem 5, 10, 1 aí pra ajudar. Eu treino jiu-jitsu em uma pessoa que trabalha nas academias da Grace Barra, aqui de Curitiba. Ajuda a limpar as academias e tudo mais. Faz bastante tempo, ele tava fazendo um exame de faixa. Uma série de pai de família e tudo mais. Teve um AVC. E ele foi... já conseguiu ter alta do hospital, felizmente. Mas agora vai ser alguns 3 ou 4 meses de fisioterapia, até onde eu entendi. Não vai poder trabalhar. A família vai ficar com menos renda, eles vão precisar de ajuda. Então tem uma carteira na descrição do canal também, que você pode mandar. Cara, manda o teu 5, manda o 10 lá. Você já ganhou algum dinheiro porque eu falei de Bitcoin, cara? Bota o 5, 10 lá. E isso tudo vai ser revertido pra família do Macir. E isso que é legal de você ter uma carteira de Bitcoin, certo? Então todo mundo pode ir lá e abrir a carteira e ver quem doou e se foi pra algum lugar. Ou se eu peguei isso e vendi em alguém. Enfim, vocês conseguem saber o que aconteceu. Eu acho que isso é legal, dá uma transparência a mais. Mas enfim, só mais alguma coisa que vocês podem ajudar. Desculpa que o vídeo é meio down assim, mas... Meio triste, mas... Fazer o quê? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.